Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel, educador de violão da fábrica de cultura do Itaim Paulista. Hoje venho trazendo nesse vídeo o solo de violão da música To Be We Feel, do Mr. Big, cujo guitarrista, violonista que compôs esse solo é o Paul Gilbert. Quem não conhece o Paul Gilbert, vale a pena dar uma conferida aí no vídeo e também em outras matérias sobre ele. É um cara que traz uma assinatura muito forte nas técnicas dele e que eu tenho certeza que vai fazer você dar um salto a mais aí na sua técnica. Então vamos conferir o solo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legal galera! Então vocês viram aí que eu toquei o solo em duas velocidades. Eu toquei o solo primeiro em 80 bpm, na velocidade original da música e depois eu baixei um pouquinho para 55 bpm para você conseguir acompanhar esse solo passo a passo. Esse solo é interessante porque na maior parte dele você toca duas notas em intervalos de terça ou em intervalos de quinta. Então eu utilizei os dedos, eu não toquei esse solo com palheta. Se você perceber no clipe original, ele também está tocando com os dedos. Eu tentei deixar o mais original possível. Galera, nesse mês de setembro eu venho trazendo solos de guitarrista, solo de rock, mas tocados no violão. Principalmente para aquela galera que está querendo aprender a tocar guitarra, mas ainda não tem a guitarra, ainda está tocando alguns solos, tirando alguns solos no violão. Só que esbarra porque tem muito solo de guitarra que usa notas muito agudas, né? E a gente não consegue fazer no violão. Então eu trouxe aí esse solo do Mr. Big. E se você pesquisar aqui no canal da Fábrica de Cultura, você vai encontrar os outros vídeos que eu já postei. Eu já postei um vídeo com o Forever do Kiss e também com o Patience do Guns N' Roses. Então bora lá conferir. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!